Ah, meu filho, Deus vai te perdoar. Ele já tava na bola há muito tempo pra morrer mesmo. E esse é um deles, ainda não é todos. Então, de repente, uma voz S.O.S. Parece que alguém tá cobrando, tem gente pagando o que deve. Mais um malandro deitado no chão. Ajoelhou, mas não teve perdão. Fez um pedido pro amigo que nem deu ouvido, pois já foi traído, não quer vacilar outra vez. Foi a primeira cobrança do mês, tem uma lista com mais dezesseis. Roto passando, família chorando, criança gritando, só mais um pobre coitado sem pai. Peco julgando, mas sigo falando, de quem tá brincando, pode esperar, vai pagar muito mais. Roto passando, família chorando, criança gritando, só mais um pobre coitado sem pai. Peco julgando, mas sigo falando, de quem tá brincando, pode esperar, vai pagar muito mais. Oh mãe, olhai por nós, traz paz aos filhos teus. Tantas guerras, tantas mágoas, nada disso valeu. Então de repente uma voz S.O.S. parece que alguém tá cobrando, tem gente pagando o que deve. Mais um malandro deitado no chão, ajoelhou, mas não teve perdão. Fez um pedido pro amigo que nem deu ouvido, pois já foi traído, não quer vacilar outra vez. Foi a primeira cobrança do mês, tem uma lista com mais dezesseis. Roto passando, família chorando, criança gritando, só mais um pobre coitado sem pai. Reco julgando, mas sigo falando, de quem tá brincando, pode esperar, vai pagar muito mais. Roto passando, família chorando, criança gritando, só mais um pobre coitado sem pai. Reco julgando, mas sigo falando, de quem tá brincando, pode esperar, vai pagar muito mais. Oh mãe, olhai por nós, traz paz aos filhos teus. Tantas guerras, tantas mágoas, nada disso valeu. Oh mãe, olhai por nós, traz paz aos filhos teus. Tantas guerras, tantas mágoas, nada disso valeu. Oh mãe, olhai por nós, traz paz aos filhos teus. Tantas guerras, tantas mágoas, nada disso valeu. Tantas guerras, tantas mágoas, nada disso valeu.